O Lar Adventista Capítulo 12 Compatibilidade Adaptados um ao outro Não há em muitas famílias aquela polidez cristã, aquela verdadeira cortesia, deferência e respeito mútuo que deveriam preparar os membros para se casarem e constituírem, por sua vez, famílias felizes. Em lugar da paciência, bondade, terna cortesia e da simpatia e amor cristãos, há palavras ásperas, ideias em conflito e um espírito crítico e ditatorial. Frequentemente dá-se o caso que pessoas antes do casamento tenham pouca oportunidade de se familiarizarem com os hábitos e disposições uma da outra, enquanto ao que se refere à vida diária, são virtualmente estranhas quando um altar unem os seus interesses. Muitos acham, demasiado tarde, que não se adaptam um ao outro, e a desgraça por toda a vida é o resultado de sua união. Frequentes vezes a esposa e os filhos sofrem pela indolência e incapacidade ou pelos hábitos viciosos do marido e pai. O mundo está cheio de miséria e pecado em consequência de maus casamentos. Em muitos casos, leva apenas alguns meses para o marido e a mulher reconhecerem que suas disposições não poderão nunca unir-se, e o resultado é que prevalece no lar a discórdia, quando ali só deveriam existir o amor e a harmonia celeste. Por meio de dissensões sobre assuntos triviais, cultiva-se um espírito de amargura. Francos desacordos e brigas trazem inexprimível miséria para o lar e separam os que deveriam achar-se unidos nos laços de amor. Assim, milhares se têm sacrificado, alma e corpo, por meio de casamentos imprudentes, tendo enveredado pelo caminho da perdição. Continua divergência num lar dividido. A felicidade e a prosperidade da vida de casados dependem da união dos cônjuges. Como pode a mente carnal se harmonizar com o espírito semelhante ao de Cristo? Um semeia na carne pensando e agindo em harmonia com os impulsos do próprio coração. O outro semeia no espírito, busca reprimir o egoísmo, vencer as inclinações e viver em obediência ao mestre, a quem professa servir. Existe, portanto, a eterna diferença de gostos, inclinações e desígnios. A menos que o crente, mediante sua firme adesão aos princípios, conquiste o imperitente, há de, como é o mais comum, ficar desanimado e vender seus princípios religiosos pela desvaliosa companhia de um ente que não tem ligação com o céu. Casamentos arruinados pela incompatibilidade. Muitos casamentos só podem produzir misérias. E, no entanto, o espírito dos jovens corre por esse trilho, porque Satanás os leva ali fazendo-os crer que precisam casar para serem felizes, quando é certo que não possuem a habilidade para controlar-se ou sustentar a família. Os que não estão dispostos a adaptar-se ao temperamento um do outro, bem como a abandonar desagradáveis divergências e controvérsias, não devem dar o passo. Mas este é um dos tentadores enganos dos últimos dias, e por ele milhares são arruinados para esta vida e a futura. Frutos do amor cego Cada faculdade dos que ficam afetados por esta contagiosa enfermidade, o amor cego, é posta em sujeição a ele. Eles parecem ser desprovidos de bom senso, e sua conduta é desagradável a todos que a contemplam. No caso de muitos, o clímax da enfermidade é alcançado num casamento imaturo, e quando termina a lua de mel e o enfeitiçante poder do primeiro amor passa, um ou ambos os parceiros despertam para sua verdadeira situação. Compreendem, então, que estão mal ajustados, mas unidos por toda a vida. Ligados um ao outro pelos mais solenes votos, olham com o coração desalentado para a miserável vida que têm de levar. Toca, diz então, fazer o melhor de sua situação, mas muitos não fazem. Provam-se falsos aos seus votos matrimoniais, ou tornam tão pesado o julgo que persistiram em pôr sobre o próprio pescoço, que muitos põem covardemente um fim à existência. Deve, daí por diante, ser o estudo vitalício de ambos, marido e mulher, como evitar tudo o que produz a desavença para conservar intactos os votos do casamento. Uma advertência. O senhor, ah, tem uma natureza tal que Satanás maneja com maravilhoso sucesso. Este caso é um dos que deviam ensinar ao jovem uma lição com respeito ao casamento. Sua esposa sequia os sentimentos e os impulsos, e não a razão e juízo na escolha do companheiro. Foi o seu casamento o resultado de verdadeiro amor? Não, não foi. Foi o resultado do impulso, paixão cega e não santificada. Nenhum dos dois estava, afinal, preparado para as responsabilidades da vida de casados. Quando o enlevo da nova ordem de coisas passou e um tomou o maior conhecimento do outro, tornou-se mais forte o seu amor, mais profunda sua afeição e sua vida mais unida em beleza e harmonia? Exatamente o oposto. Os piores traços do caráter intensificaram com o exercício, e em vez de sua vida de casado ser de felicidade, tem sido de crescente perturbação. Durante anos tenho recebido cartas de diferentes pessoas que contraíram casamento infeliz, e as revoltantes histórias que me apresentaram são suficientes para oprimir o coração. Não é coisa fácil decidir que conselho possa ser dado a esses infelizes, ou como sua dura sorte possa ser aliviada. Mas sua triste experiência deveria servir de advertência aos outros.